Valério Lima, você que é messa em reiki e acupunturista. Bom, acupuntura, até que é interessante, a acupuntura hoje quase que todo mundo já conhece. E já valoriza, a Unimed já aceita pagar sessões de acupuntura, o que é um avanço, não é verdade? Mas práticas, por exemplo, o reiki e outras que você faz também, você faz teatro, você faz reflexologia. E muita gente nem conhece isso, né? Quais são as modalidades, só para a pessoa entender o que você faz, quais são as modalidades que oferece lá no Instituto Satori? Você tem, que eu sei, aí você complementa o que eu não vou esquecer. Você tem reflexologia, você tem reiki, você tem chiatsu, você tem acupuntura e agora continua. Temos também, primeiro, boa noite a todos, boa noite às colegas, ao Zinval, aos telespectadores. Nós temos várias terapias na área, principalmente oriental, como o yoga. Eu trabalho também com uma técnica muito eficiente e eficaz para o tratamento de dores, sejam dores na coluna, joelho, que é chamado nil-seitai. É uma técnica que usa algumas ferramentas e faz o realinhamento ósteo-articular. Além disso, nós temos yoga, constelação familiar e também trabalhamos com a parte de formação profissional nessa área das terapias integrativas, como a maçoterapia japonesa e a acupuntura japonesa. E também você faz a ventosa... Ventosa terapia. Ventosa terapia também, né? E aquela coisa que você faz que põe fogo rapidamente ali, como é que chama? É, bom, essa é uma técnica bastante curiosa, ela é chamada de toalha de fogo. É uma técnica muito antiga utilizada na China. Eles falam que é utilizada para poder você tirar o excesso de frio e de umidade que se localiza dentro do corpo. Ok. O telespectador deu para entender aí quantas coisas existem aí que você... Às vezes a pessoa... Não, não tem salvação, não tem remédio, não tem nada. O meu caso particular, por exemplo, é ótimo. Eu fiquei um ano cadeira de rodas, eu nunca mais poderia jogar tênis, que é um negócio que eu sempre gostei. E agora, depois de 15 anos, semana passada, eu comecei a jogar tênis, comecei a fazer esse tratamento com a medicina complementar, com vários especialistas, e a minha coluna se alinhou de uma forma onde eu estou jogando tênis e estou vivo aqui nesse sentido assim de... da minha... da minha... não estou sentindo dor. É aqui em Zé Luiz, setor universitário. Valério, é verdade que a acupuntura pode tratar problemas de impotência? Sim, com certeza. Na verdade, a acupuntura, ela tem uma gama de tratamento muito amplo. Como nós estávamos mencionando aqui anteriormente, é uma terapia holística, né? Ela enxerga o ser humano como um todo, corpo, mente e emoção. E grande parte das doenças ou das patologias, elas não têm uma origem só física ou só hormonal, como o caso da impotência. Na medicina oriental, em geral, a impotência, ela tem uma relação direta com o rim, isso também se a gente pensar na questão da própria supra-renais, né? Mas também com o fígado. Então, precisa-se descobrir de onde vem esse desequilíbrio. Então, o acupunturista, ele vai fazer um diagnóstico prévio, né? No caso, a pulsologia, que é uma das formas tradicionais de diagnóstico, a palpação e a própria conversa entre o profissional e o paciente, ele relatar as queixas, questionar, inclusive, as questões emocionais que estão envolvidas e, a partir daí, fazer um tratamento. Eu, particularmente, trato senhores que têm 70 anos e têm uma vida ativa. Eu tenho um paciente que tem duas namoradas e ele tem 70 anos. Pois não, parece que foi. Não, é só comentar isso que existe um outro aspecto que envolve isso, que é o aspecto cultural. As pessoas hoje, elas só buscam algum tratamento quando elas estão muito ruins, né? E, na verdade, tradicionalmente, as terapias, por exemplo, orientais, como a acupuntura, o reiki, elas preconizam uma prevenção. Na verdade, sai muito mais barato você prevenir do que depois de tratar quando a doença vai avançando no nível mais profundo. O que a Gabriela falou, a Organização Mundial de Saúde, ela utiliza o termo terapias integrativas, porque, na verdade, elas integram, né? Tanto o indivíduo como um todo, mas integra com os outros sistemas de saúde, como o próprio sistema tradicional da medicina, né? E, então, por exemplo, eu recebo muitos pacientes com depressão, com quadro de depressão, que, às vezes, eu trato com acupuntura, com reiki, e, na hora, eu percebo qual é a terapia mais apropriada. E a maioria desses pacientes tomam alguns medicamentos. E, de maneira nenhuma, eu vou falar para eles, tire o medicamento. Claro. O que que eu faço? Eu falo, você vai, está se sentindo melhor, né? Está sentindo que o medicamento já não está fazendo o efeito que precisava? Então, vai no seu médico, conversa com ele e vê a possibilidade de diminuir esse medicamento, até você poder ficar sem. Ou até mudar. Ou até mudar. Já se está sendo adaptado ao SUS, né? O Sistema Único de Saúde, muitas dessas terapias integrativas, como a acupuntura, o próprio reiki. Infelizmente, em Goiânia, né? Ainda não chegou, mas existem vários estados, inclusive do Nordeste, que já são ativos com as terapias integrativas. Também aproveitando o gancho, falar que lá no Satori, nós também temos algumas atividades gratuitas, como a meditação, que é na quarta-feira, a meditação Zen, Zazen. E, uma vez ao mês, nós temos um encontro de reiki, que é onde os meus alunos que são formados em reiki vêm, e nós atendemos várias pessoas gratuitamente. Uma vez por mês, nós temos esse encontro. Dezessete pessoas, numa mesma profissão, um determinado assunto, é uma amostragem fantástica, né? Eu, por exemplo, perguntei dezessete médicos se eles sabiam o que era reiki. Médicos de hospitais, né? Tradicional. O meu, eu fiquei encabulado. De dezessete médicos, que na época eu fiz, só um sabia o que era reiki. Olha que coisa. Só um médico sabia o que era reiki. É assim mesmo que a mulher dele era reikiana. Olha que coisa interessante. Não sei se mudou, isso foi há cerca de um ano atrás. Quero até fazer novamente. Então, eu fico, às vezes, pensando se todo mundo sabe o que é reiki, né? Eu vou tentar, posso tentar, posso? Você sabe que no Saracobichek o reiki é uma prática regular diária. Me falaram isso, no Saracobichek. Mas é que isso foi feito em São Paulo. Aqui em Goiânia, né? Em São Paulo, eu sei que tem lá no Albert Einstein. Mas o reiki, na verdade, é alguém, acho que quase todo mundo sabe o que é o passe espírita, né? Pessoa, uma hora ou outra, pode ter ido em algum lugar, é o passe espírita, onde o médium põe a mão ali e passa ali fluidicamente uma boa sensação fluídica. O reiki, na verdade, é uma evolução disso, uma coisa semelhante àquilo, onde a pessoa, eu fiz o curso, o primeiro curso, são três, né? Eu fiz o primeiro, onde você, com as mãos, você passa uma energia cósmica para o paciente para que ele melhore daquele mal e você não só passa energia cósmica para que ele sinta energia positiva nele, como o bom reikiano tira as energias negativas dele. Falei mais ou menos? Fiquei mais ou menos? Mais ou menos isso. Agora vamos deixar o especialista falar. Então, o reiki é um método que surgiu no Japão em 1922. É a junção de duas palavras, ki, que significa energia vital. O que é essa energia vital? É a energia que nós absorvemos através da respiração, por isso que todas as práticas orientais, como yoga, meditação, são focadas na respiração. E também é a base da alimentação, de onde nós absorvemos o que é chamado ki nutritivo. Então, nós temos dois tipos de ki, esse da respiração e esse da alimentação. São energias que nós vamos perdendo ao longo do dia, com trabalho, com pensamento, com as atividades. O rei, que é a palavra que compõe, que é o caractere que compõe a palavra reiki, significa uma energia de uma elevação, de uma vibração mais elevada. Por isso que se fala de energia cósmica, como você falou. E é uma técnica que pode ser aplicada através da imposição das mãos. O detalhe é que é importante, diferente do passe, que é feita à distância as mãos, o reiki tem a necessidade do toque. Por quê? Porque o praticante, ele vai desenvolvendo a sensibilidade nas mãos, para a partir daí, através de sensações como dor, formigamento, calor, perceber as áreas no corpo do indivíduo onde estão acumuladas as toxinas. Porque o que nos adoece é o acúmulo de toxina. O que são toxinas? Tudo aquilo que a gente não consegue digerir. Pode ser um alimento, pode ser um pensamento, pode ser uma emoção. E isso vai ficar acumulado e bloqueado no corpo, bloqueando o fluxo de energia e bloqueando o fluxo de sangue. E aí é você adoece. Tá vendo, Valério? É por isso que você é especialista e eu não. Opinião em debate.